É isso aí né galera, bora lá pra mais um vídeo, hoje ainda não é um vídeo na prática tá gente, eu vou instalar as câmeras de segurança do carro tá gente, essa camerazinha aqui ó, que é a câmera que eu já usava né, no Onix e nos outros carros que eu tava trabalhando, são duas câmeras né, a câmera que grava pra dentro e a câmera que vai gravar pra fora. Na verdade né gente, essa câmera aqui ela seria pra gravar pra fora do carro na frente e lá atrás no porta-mala lá né, tampando o porta-mala gravando a parte de trás do carro, ela não é uma câmera pra gravar dentro, mas como eu sou motorista de aplicativo, eu prefiro utilizar a câmera gravando tanto pra frente e pra dentro do carro, então eu deixo as duas instaladas na frente do carro, uma grava pra fora no caso de acontecer algum acidente, alguma coisa assim, e a outra grava pra dentro em algumas situações que possam acontecer no carro, dentro do carro, beleza? Então eu quero instalar ela aqui hoje, queria mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer a instalação tá gente, no outro carro os fios ficavam caindo aqui assim pelo meio aqui tá gente, a câmera ficava aqui no painel, os fios ficavam passados por aqui pra poder vir na tomada 12V que é aqui né. Eu não quero deixar dessa forma, eu vou passar ela aqui por dentro do carro, aqui, aí eu vou descer ela aqui pela coluna aqui até chegar na borracha, daí vou descer a borracha tá gente, descendo aqui pela beirada da borracha, passando pela lateral ali, saindo lá embaixo, passando o fio lá por baixo do tapete, vindo aqui na lateral, e daí eu não sei se eu vou colocar ela ligada aqui, ou se eu vou colocar nessa tomada USB que tem aqui atrás ó, que tem aqui ó, essa tomadinha USB, o conector dela tem um conector USB também, então provavelmente eu deixo ela instalada ali atrás, pro passageiro que precisar carregar o celular, ele já fica com uma entrada USB na parte de trás, pra ele poder colocar ali o seu cabo e poder carregar, então eu acabo utilizando a entrada 12V ali pra duas funções, então eu vou posicionar a câmera direitinho aqui pra tentar pegar aqui, instalando a câmera e mostrando pra vocês como que dá pra fazer a instalação, sem deixar aparecendo muitos fios no carro né, e sem precisar desmontar também a parte de painel, desmontar coluna, essas coisas aradas que geralmente você leva, os caras desmontam um monte de coisa pra poder passar os fios, eu vou tá passando esses fios aqui né, sem precisar fazer todo esse trabalho, vamos lá, não me conhece, tá chegando no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo, eu sou montante de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, agora proprietário de um Prius, e aí né, agora eu tô fazendo aqui algumas modificações, tá gente, você já pode olhar ali ó, já tem ali né, o suporte que vai ficar ali a GoPro, pra poder gravar os vídeos na prática, e aqui eu já coloquei esse suportezinho aqui, tá gente, da ItBlue, que é um suporte que ele é colado aqui ó, e também tem imã na frente, o celular vai ficar um pouquinho aqui na frente dos comandos do carro aqui de volume, e do menu, mas esses comandos eu tenho no volante, então eu não preciso utilizar esses comandos aqui né, enquanto eu estiver dirigindo e trabalhando com o carro, por isso eu coloquei ali uma posição boa, ele fica abaixo da parte do painel aqui né, esse carro tem um painel bem alto, então ele não fica ali mostrando o celular pra fora do carro, beleza? Isso também é um incentivo de segurança. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é posicionar a câmera né, então eu vou colocar aqui essa câmera que é a que vai gravar pra fora né, vou posicionar ela aqui, ela fica atrás aqui do retrovisor, então ela vai ficar aqui bem escondidinha, pra também não ficar muita coisa assim no para-brisa do carro, que eu não gosto tá gente, então eu vou colocar essa câmera aqui, vou posicionar ela aqui, depois eu vou colocar a câmera que vai gravar pra dentro do carro, provavelmente né, ela vai ficar aqui tá gente, ó, vou deixar ela aqui nessa posição, que aqui ela fica acima do retrovisor e pegando bem a imagem pra dentro do carro também, e aí né, vamos começar a passar os fios né, vamos subir os fios aqui por cima e vamos passar por lá, beleza? A fita dupla face não é uma 3M tá, o essencial seria uma 3M, mas essa câmera também ela é muito leve, então também não tem tanto problema né, quando eu fui comprar eu não achei a 3M e acabei pegando essa fita aqui mesmo, então eu vou passar a fita aqui, vou cortar aqui, pra gente poder fazer né, a colagem dela ali no lugar que ela vai ficar. Passamos a dupla face e vamos embora, vamos colar. Eu só colei ela ali tá gente, sem fazer ali, sem me preocupar por onde ela tá, a visão dela ali, porque ela tem uma regulagem de altura ali que eu posso regular depois. As imagens dela eu consigo ver através do aplicativo que eu tenho no celular tá gente, então eu consigo ver as imagens e ver certinho pra onde ela vai tá gravando e pra onde não vai tá, beleza? Vamos colocar a pequenininha aqui e bora lá. Essa câmera aqui a menor, ela seria a câmera que viria lá de trás o cabo né, então o cabeamento ia vir de lá de trás pra ligar na câmera grande né, que é essa pontinha aqui ó, que é da câmera pequena tá gente, então ela tem um cabo enorme e aí né, eu vou deixar ele totalmente escondido aqui em cima né, ele sai dessa câmera aqui pequena e ele vai pra câmera grande, então é um cabo desse tamanho aqui, que ele não vai sair daqui do local, ele vai ficar todo escondido aqui em cima né, dupla face passada já né, vamos colocar a nossa camerazinha aqui. Agora vamos lá né, agora vamos começar a passar as fiações tá gente, vamos começar a passar os fios lá por dentro, quero ver como é que eu vou fazer essa instalação ali, e vocês vão acompanhando aí também como é que eu vou passar toda a fiação. Comecei a passar aqui ó né, é muito importante vocês terem uma espátula dessa aqui ó, de plástico né, de silicone, pra você poder empurrar o fiozinho, se acaso você vê que pega algum pedaço ali mais difícil tá gente. O que que eu vou fazer com esse fio aqui, como ele é muito grande, porque essa ponta aqui ó, ela vai ter que voltar aqui tá gente, pra conectar aqui na câmera de fora. eu vou deixar ele aqui em cima né, vou passar ele já aqui em cima também, junto com o outro, por cima do cabo ó. Vou colocar esse fio aqui por dentro. Aí a única peça que você vai ter que remover, digamos assim, não é nem remover tá gente, seria aqui ó, a parte da coluna aqui tá gente, dele ó. Que você vai aqui ó, tira daqui, e ela é muito fácil de você puxar ó. puxar com cuidado tá gente, pra não quebrar nenhuma hastezinha dela ali né. Então aqui dentro, dessa coluna aqui ó, é onde vai ficar esse fio aqui. Esse primeiro fio vai ficar aqui dentro dessa coluna tá gente. Eu vou arrumar aqui um espaço pra ele descer aqui embaixo. Vou colocar ele aqui por dentro, aonde ele não fique aparecendo claro tá. Olha aqui ó, encaixou tá gente, tá aí ó né, o nosso fiozinho ó, só vou puxar um pouquinho mais aqui ó, só pra poder esconder ele direitinho aqui atrás. Como vocês podem ver lá ó, os fiozinhos ficaram isso ali ó. Só aparece aquele fiozinho ali, a câmera está aqui ó né. Tá aqui a câmera de fora, tá aqui a câmera de dentro. Agora nós temos que puxar o fio, esse aqui, que é o fio que vai ligar né, a câmera. Então agora ele sai daqui né, da nossa câmera aqui. Ele já sai aqui da câmera, vem aqui por cima também tá gente. Pra que ele não fique aparecendo. Daí aqui agora na coluna aqui tá gente, eu vou ter que soltar ela novamente aqui. Ó, vou soltar ela novamente aqui porque esse fio ele vai passar aqui pela coluna. E ele vai descer na beirada da coluna aqui ó. Ele vai descer aqui pelo cantinho. Vamos passar ele aqui. Apertou ali tá gente ó. Tá firme, tudo certinho, não ficou frouxo nada. E aqui a gente termina de passar ele aqui pelo cantinho né. Aqui embaixo tá gente ó. Aqui embaixo ó. Lá embaixo ele tem um parafusinho ali ó. Ó, esse parafusinho aqui não é um parafuso né, é um tampãozinho ali praticamente. Mas ele tem esse parafusinho aqui, então eu tive que soltar esse parafusinho ali ó. Pra poder liberar essa parte aqui. Pra poder passar o fio né. Porque ele tem esse pedaço aqui. E daí eu não conseguia passar ele só pela beiradinha como tá passando aqui ó né. Ó, vocês podem ver aqui ó no cantinho ó. Eu vou empurrar ele mais pra dentro aqui pra ele passar por dentro da borracha né. Aí ele vai passar por aqui pelo cantinho. Vai vir ali pelo canto. Vou passar por baixo aqui. Vou trazer ele aqui pelo cantinho por baixo. Pra levar ele lá atrás do banco. Naquele conector que eu mostrei pra vocês antes. Beleza? Vamos fazer aqui. Daqui a pouco a gente já mostra como que ela ficou instalada. Camerazinha aqui ó. Estão instaladas né. Então tá pequena aqui que grava pra dentro. A grande que grava pra fora. Tive que passar o fio aqui ó. Eu ia passar ele junto com o outro que tá passando aqui ó. Por aqui. Daí ele passou aqui por dentro né. Foi lá na coluna. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele passou ali por dentro. Como eu mostrei tudo né. Passando lá por baixo. E aí ele vem. Aqui por dentro do banco né. E aqui ele teve que subir tá gente. Na lateral aqui do console central. Pra ser colocado aqui né. Eu queria colocar ele nessa tomada aqui atrás. Pra deixar já pro passageiro ali também. Tem uma tomada USB. O cabo que vem da câmera ele é menor do que da câmera de trás. E aí ele não chegou até lá atrás. Então ele vai ficar aqui na frente mesmo né. Lá atrás eu vou colocar ali né. Um USBzinho né. Um conector de 12 volts. Para deixar com USB pro passageiro poder utilizá-la atrás também tá gente. Então esse aqui foi a instalação. Mostrando pra vocês e como fazer a instalação. Não é tão demorado. Até foi uma instalação bem rápida ali. Bem fácil de fazer no Toyota Prius aqui. Mas com certeza você consegue fazer a instalação e também em qualquer outro carro. Beleza. Agora vamos ver como ficou as imagens aqui ó gente ó. Imagem da câmera. Da frente do carro né. Eu tô aqui no aplicativo da Asdome tá gente. Tem que baixar esse aplicativo. Pra você comprar uma câmera da Asdome. E aqui né. Tá a imagem de fora. Aqui a imagem de dentro do carro tá gente. Olha lá. Como vocês podem ver ó. Olha ali a imagem que tá pegando. Bem tranquilo ó. Passageiro senta ali atrás. Vai dar pra ver. Tudo certinho. Aqui ó. Na câmera ó. Eu consigo regular ela aqui ó. E daí eu consigo mudar ali né. E ver qual realmente é o lugar que no exato que ela tá. Tá ó. Aqui ela já vai pegar um pouco do telhado. Não é bom. Do teto né gente. Aqui ó. Aqui ela fica muito pra baixo. Então eu achei aqui a posição correta pra ela ficar. É aqui mesmo tá. Vai pegar lá atrás todo né. Deixa eu ver se é essa posição mesmo aqui. Aí ó. Certinho. Vai pegar totalmente ali a visão do carro. E aí tá gente. A câmera. E você pode colocar aqui as duas câmeras também tá. Ela gravar pra frente e pra trás. Junto você consegue tá acompanhando aqui pelo aplicativo. Essas imagens tá gente. Ela fica salva no cartão de memória. Ela grava seis horas. Ela vai gravando. E ela fica ali né. Seis horas. A partir de seis horas ela começa a excluir as imagens antigas. E gravar novas imagens. Então caso aconteça alguma coisa que você precise salvar a imagem. Você tem que vir aqui no aplicativo ó. Aí você para a gravação dela. E aí você vem aqui no aplicativo. E pega né. Aqui as gravações. A internet aqui tá ruimzinha. Mas olha lá. Você vem aqui e pega a gravação. E aí você consegue ó. Tem as últimas gravações ali ó. Eu manobrando o carro. Você pega aqui a gravação. E você consegue fazer o download dessa gravação. Pra memória do seu celular. E aí você tem as imagens guardadas tá. Ela não salva direto no celular. Ou em qualquer aplicativo. Nuvem. Alguma coisa assim tá. Ela não tem essa conectividade direta. Muita gente pergunta isso. Até no vídeo que eu gravei. Quando eu comecei a usar essa câmera. E ela não tem tá gente. Então você tem que vir e salvar essas imagens aqui. Beleza? Essa foi aqui a instalação da nossa câmera Asdome M300S. Agora no carro. O carro já tá prontinho pra trabalhar né. Agora já tô aí já com suporte de celular aqui né. Suporte pro celularzinho aqui ó. Vai ficar aqui. Nesse lugar aqui. Já temos ali também o suporte da GoPro né. É um suporte de celular. Mas eu vou usar pra segurar a GoPro. Pra poder mostrar pra vocês também a reação do passageiro. Conversa com o passageiro. E o nosso dia na prática. E as nossas câmeras de segurança. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui também. Esse carro aqui tá gente. Ele já veio com esses tapetes assim ó. Deixa eu abrir as portas aqui. Pra ficar mais fácil. Vai clarear um pouco mais. Esses tapetes emborrachados tá gente. Ó. É uma borracha. Embaixo tá o tapete original do carro. E esse aqui é um tapete de borracha impermeável tá. É o tapete do carro já. Ele já veio com esse jogo de tapete emborrachado. Então eu vou utilizar ele né. Vocês sabem que pra que nós trabalhamos com o aplicativo. Tapete emborrachado. Embaixo o tapete normal do carro. Aqui também. Vou tá usando esse tapete aí. Até fica aqui né. Uma dica né. Aí ó. Vamos deixar aqui uma dica. Pra Capaz. Se quiser aí pode entrar em contato. Aí no nosso particular aí né. E quiser conversar sobre os tapetes aí pro Prius. Estamos à disposição. Beleza gente. Então esse aqui foi um videozinho aí né. Era pra ser bem rapidinho. Mas acabou ficando um pouquinho mais longo. Mas pelo menos consegui mostrar pra vocês tudo. Fazendo a instalação aí né. Da câmera de segurança veicular. Do início até o final aí né. Como instalar ela sem precisar desmontar aqui né. Nada da frente. Não desmonta nada. Não tem que tirar o painel. Desmontar isso e aquilo. Um monte de coisa ali. Tirei um parafusinho ali embaixo. Só pra poder passar o cabo dela. Que ela é grande né. Então tem que... Acabou tendo que tirar aquele parafusinho ali. Mas é só uma porquinha pra você poder soltar ali. E já tá instaladinho. Agora o carro tá prontinho pro trabalho. E acho que hoje eu não vou trabalhar tá gente. Falei que no vídeo anterior eu falei que ia começar a trabalhar na sexta-feira. Mas acho que vou trabalhar aí a partir de amanhã no sábado. A partir desse sábado né. Porque hoje já tá tarde. Já são quatro e meia da tarde. Tive que resolver um monte de coisinhas ainda hoje do carro. Comprar aqui esse suporte. Essas coisas aqui. Leva tempo. É tudo pra você acaba colocando. E já já aí a gente vai começar com os vídeos na prática. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Fiquem com Deus. Boas corridas. E até o próximo vídeo.